Oi gente, estamos de volta, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos estudar português, como eu já falei para vocês, estamos usando o módulo 4 e estamos no capítulo 10, tá? Vocês vão abrir o livro na página 26 e colocar a data de hoje. Hoje são 19 do 10, tá? E o que nós vamos estudar hoje em português? Mais um gênero textual, que é o romance. E em gramática, nós vamos estudar preposição, tá bom? Então, vamos lá. Nesta nova leitura, você vai ler um trecho do romance Alice no País das Maravilhas e descobrir como Alice foi parar na toca do coelho. Essa história, esse romance, né? Vocês já conhecem, porque é um clássico da literatura infantil, né? Então, vocês vão ler na toca do coelho, o trecho desse romance, que está na página 26, 27, né? Página 26 e 27. Bom, o romance Alice no País das Maravilhas, ele foi publicado, gente, em 1865, tá? Um ano após viagem ao centro da Terra, tá bom? Bom, agora vocês, antes de eu entrar em preposição, vocês vão ler o texto, depois vocês vão fazer a interpretação de texto, tá bom? Agora, nós vamos falar sobre preposição, que também não é difícil, tá, gente? As preposições, elas ligam palavras indicando uma relação de sentido entre elas, conforme o contexto. Ou seja, conforme tem que ter uma coerência, né? É para isso que as preposições, elas são usadas, para ter coerência em uma determinada frase, tá? E nos textos também. Então, duas ou mais palavras que funcionam com preposição, recebem o nome de locução prepositiva. Então, veja abaixo as principais preposições e as locuções prepositivas da nossa língua. Então, temos aqui as principais preposições que nós usamos no nosso dia a dia, que são A, DE, POR, COM, ENTRE, SOB, APÓS, DESDE, SEM, CONTRA, PARA e SOBRE. Agora, locuções prepositivas, elas sempre vêm acompanhadas de outra palavra, tá? Abaixo de, atrás de, acima de, graças a, ao lado de, em frente a, de acordo com, até a, perto de, em vez de. Então, nós temos aqui as principais preposições que mais usamos e as locuções prepositivas. Relembrando, por que que essas preposições, elas são usadas? Para dar coerência a um texto, tá? Como está falando aqui, ó. Elas ligam as palavras, indicando uma relação de sentido entre elas. É como se, se não tivesse a preposição, a frase perdesse o sentido. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Então, quando eu falo assim, ó, dormi com um lençol fino. Agora, se eu tirar esse com, essa preposição com, e vou ler a frase, dormi com um lençol fino. Então, a frase ficou sem sentido. Então, a preposição com, ela deu sentido a essa frase que eu acabei de ler com vocês, tá? Então, é isso, gente. O que que vocês vão fazer agora? Vocês vão fazer as atividades. Tenho certeza que vocês não vão ter nenhuma dificuldade. Depois a gente corrige. Beijos para vocês e até a próxima aula.